E agora com vocês, Rosana Rosana, a gente vai hoje, tocará o piano também, pra gente ver também a potência e qualidade que ela tem. E agora com vocês, Rosana, a gente vai hoje, tocará o piano também, pra gente ver também. E agora com vocês, Rosana 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 Obrigada Tudo bom, Rosana? Obrigado